E se é o Didi Robão, tá lançando a nova moda Ela chegou na minha base dizendo que ia ralar Ela brotou dentro do baile dizendo que ia ralar Ela brotou dentro do baile dizendo que ia ralar Só de sacanagem eu vou botar tudo pra mamar Só de sacanagem eu vou botar tudo pra mamar Só de sacanagem eu vou botar tudo pra mamar Só de sacanagem eu vou botar tudo pra mamar Vou botar minha piroca pra fora, chupa minha pica piranha vai Mamar, 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 mamar Vou botar minha piroca pra fora, vai Chupa minha pica piranha, suga meu lute todinho Vamos beber devagarinho E quando toca você geme e chega fica apaixonada Tchaca, tchaca, nabu, tchaca, 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 nabu, tchaca O DJ do baile, o cara é talibã Virou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã O DJ do baile, o cara é talibã Virou o teu cunhado e tá pegando a tua irmã O DJ do baile, o cara é talibã Virou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Embiga